Vou pegar. Cuidado que tem um refrigerante aberto ali pra não virar. E aí galera, vamos se ajeitando aí. Agora a gente vai ter um painel. Vocês podem sentar, podem arrumar aí e fazer um... Eu não, eu sou um cantão, velho. Só um cantão. Bom pessoal, pra quem tá assistindo pelo streaming, vou postar no Facebook do Twitter do WTC o link do streaming de novo e o link do IRC pra vocês mandarem perguntas pros nossos painelistas. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um encontro do FEMUG que vai ser um pouco diferente porque geralmente ele é restrito a poucas pessoas, só pros interessados mesmo. E a gente discute sobre algum determinado assunto. E hoje a gente, a primeira pauta vai ser sobre a carreira do desenvolvedor front-end, mas provavelmente mais assuntos vão vir a surgir no meio do... Da conversa, eu vou falar um pouco aqui sobre o que é o FEMUG. O FEMUG, ele é um grupo que realiza reuniões periódicas para as pessoas interessadas em aprender, evoluir e que queiram dividir conhecimentos relacionados a front-end e tecnologias periféricas relacionadas. Mais informações? E no GitHub do BrasilJS tem um diretório lá, um repositório da FEMUG. Os palestrantes ou painelistas. Daniel Filho. Daniel Filho é analista de interface e front-end na Netshoes. Criador e co-apresentador do podcast Zone of Front-Enders. Um dos administradores do grupo de desenvolvedores do Google, GDG e Google. Criador do grupo de discussões sobre front-end, FEMUG. Membro da Fundação BrasilJS e membro do time de Web Compatibility da Mozilla. Rafael Lira, nosso outro painelista. Desenvolvedor front-end na OPA Design. Rafael é entusiasta de ferramentas de automação e que auxiliam na qualidade do código como RequireJS, Handlebars, Mosha, JS, Hint, Grunt, JS, Bower, Compass. Nas horas vagas, ele tem o hobby de misturar JavaScript com GADGADS, como Kinect, Leap Motion, Arduinos e Smart TVs. Eduardo Rabelo passou por empresas e projetos de grande porte, como TOTUS, BAYU e FLUG, NBR, Baitenes, Nissan e Singheta. Atualmente está engajado com vários projetos para aumentar a comunidade de tecnologia do Vale do Paraíba, tais como Agile Valley, Startup Valley, Rupai e Jovem Programador. Trabalhando atualmente na Designa, em Pindamonhangaba, um pequeno time, um pequeno grande time de pessoas fantásticas. E o Miller, nosso grande Miller, voltou da Coreia há pouco? Tawang? Ah, tá. Miller Medeiros, começou a fazer sites por diversão aos 14 anos de idade e nunca mais parou. Contribuidor de múltiplos projetos open source, como Malt, JS Signals, Crossroads.js, S4Matters. De vez em quando escreve em seu blog pessoal sobre programação e ajuda pessoas aleatórias através das redes sociais. Acredita que a qualidade de código é fundamental para a produtividade ao longo prazo. Atualmente trabalha para Mozilla como front-end engineer no Firefox OS. Bem-vindos, meninos. Vou deixar um microfone com vocês. A gente podia fazer uma guerrinha, né? A gente podia fazer uma... Alô? Então, o pessoal vai poder participar online pelo IRC, um canal do W3C, no servidor e tal. CPBR7 é o nome do canal e o servidor é... IRC.W3.org A navegadora vai voltar a terminar de... Pessoal, para conectar no IRC, você pode entrar direto pelo browser. IRC.W3.org Põe seu nickname e o chat é CPBR7. Só entrar lá pelo navegador, seu browser e manda ver. Então, só para explicar um pouco, FEMUG é um... Nada mais do que o pessoal chama de meetup, são encontros. Então, eu não concordei muito com o lance de ter 3, 4, 5 pessoas aqui em cima, porque nunca é desse jeito. Então, na verdade, eu, o Rafael e o Miller somos moderadores, o Edu já foi moderador. A intenção é ficar... É um bate-papo, todo mundo falar, todo mundo conversar. Não é uma palestra. A intenção é todo mundo participar e dar opinião. Então, eu queria pedir, de repente, para ficar um microfone com todo mundo e um com a gente aqui, a gente vai revezando para falar. Eu posso ser a garota do microfone. Seria legal se o pessoal que vai participar sentasse aqui na frente, perto da gente. Se vocês quiserem ficar um pouco mais junto. O Felc, a Ju, todo mundo aí. É mais por logística mesmo, quem quiser participar. É um painel, é aberto, é bate-papo só e mais nada. Não, na primeira aqui. Puxa a cadeira um pouco para frente. Sobe no palco, senta aqui. Senta todo mundo aqui. Senta todo mundo aqui, ó. Vamos invadir tudo. Rolezinho na Campus Party BR. Então, o primeiro tópico, acho que a gente vai falar, é carreira, né? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida em relação à carreira de desenvolvedor front-end. Como que a gente começa? Vamos fazer assim. Começa de lá para cá, falando o que você faz no seu trabalho. Então, eu atualmente trabalho no Firefox OS. Na equipe que desenvolveu aplicativo de e-mail, calendário, relógio e notas. Assim, bloco de notas. Então, basicamente o trabalho consiste em pegar algum requerimento que vem da área de design, da área de planejamento de interface, assim, projeto de interface. E transformar isso em código. Fazer aquilo funcionar, escrever testes para garantir que o funcionamento está correto, para garantir que não tenha regressão. E depois disso, depois de aprovado, mandar para o repositório principal. Alguma coisa específica que você quer saber? Alguma coisa assim... Bom, atualmente eu estou trabalhando na Opa Design. Eu acabei de mudar de emprego. Eu trabalhava na apontador.com. Na Opa eu entrei para tentar organizar um pouco melhor o front-end deles. Tentar adotar algumas boas práticas. Tentar otimizar. Eles são um e-commerce. É um e-commerce o Opa.com. Então, eles precisam otimizar esse front-end, adotar boas práticas e tentar automatizar as coisas. Implementar ferramentas, integração contínua, essas coisas. Uma coisa que o Daniel não gosta muito de dizer é o front-end ops. Quase isso. Eu trabalho na Netshoes como analista de interface. Eu trabalho com as lojas. Eu falo as lojas porque a gente tem a Netshoes Brasil, México e Argentina. E a gente tem várias lojas, por exemplo, Shop Timão, a loja do Santos, a loja de vários times de futebol. Vários times internacionais também são administradas pela Netshoes. E todas elas passam pela alcunha do time de desenvolvimento da Netshoes mesmo. E eu também faço um trabalho lá bem bacana, que eu estou envolvido em trabalhos que não tem muita relação direta com páginas de internet. Então, assim, eu trabalho com implementação de... É duro quando você não sabe até onde você pode falar, né, do negócio. Mas, enfim, a gente cria hardware e eu coloco muita coisa para rodar nesses hardwares usando JavaScript. E são coisas complementares e tal, projetos que ainda vão sair. E por ser um trabalho mais relacionado com inovação, então é um negócio que a gente pode pirar mais, então viajar mais. Ah, vamos botar um Kinect aqui, vamos botar um Arduino, um Raspberry, vou fazer o drone, sei lá. Essas coisas que a gente faz lá. Bom, atualmente eu estou trabalhando na Designa, que é no Vale do Paraíba. A empresa tem foco em criação de sistemas para gestão de empresas e principalmente prefeituras. Mas eu estou lá para trabalhar com a parte de comunidade, onde criam iniciativas para educação de programação, tanto para universitários, quanto para escolas ou pessoas interessadas. Então, basicamente assim, quem que daqui trabalha com front-end de alguma forma, de alguma maneira? Quem não trabalha, mas tem interesse em front-end? Tá. Você é um cara, então, que pode ter bastante dúvida, pode ter bastante... Pergunta em relação a isso. Primeiro, quem é você, se você trabalha, o que você faz, ou coisa parecida? Meu nome é Thiago, eu trabalho com PHP no momento. Fala com o microfone perto, assim, mais alto. Meu nome é Thiago, eu trabalho com... Senão vão falar que você é o Zeno, no Zoff, que ele fala assim no podcast, aí ninguém escuta nada, entendeu? Aí fala assim, ó, que aí todo mundo escuta. Eu estou trabalhando com PHP no momento, só que eu quero aprender mais front-end também. E por que você não se envolve mais com front? Às vezes é o trabalho que fala, não, você faz PHP e aquele cara faz o front, ou você tem liberdade para isso? Sim, quando eu trabalhava, eu trabalhava assim, eu trabalhava no back e ele trabalhava no front. E eu não tinha liberdade para fazer o front também. Agora que eu estou correndo mais atrás para saber mais. Você está trabalhando agora com PHP ou você está parado? Estou, não, não estou trabalhando, mas eu faço projetos. Ah tá, você está com frio. Há quanto tempo você trabalha com PHP? Faz uns dois anos. Dois anos, tá legal. Eu nem sei como é que vai ser isso aqui. Já que ninguém sabe como é que vai ser, a gente tem assim, normalmente, só para vocês entenderem como é que funciona o P-Música, a gente junta em uma sala, sei lá, 10, 20 pessoas e chega, no dia ou o dia anterior a gente decide qual é o tema que a gente vai falar. Chega lá, qualquer um fala o que quiser. Então, a galera que está aí na plateia, se quiser pegar o microfone e falar assim, qualquer coisa, sei lá, desde que não xingue... Não, pode xingar, pode... Não, o suíço, você pode ficar aí, você pode xingar o tanto que você quiser, mas estou falando assim, falando coisas que tenham mais ou menos a ver com o assunto. Pode ser, sei lá, fazer pergunta aleatória sobre ferramentas, sobre o dia a dia do trabalho ou do mercado, sei lá. É, olha lá, nós temos um participante aqui. Alô. Então, cara, quando você falou o negócio que você estava fazendo no Firefox OS... Alô, testando... Levanta um pouco. Alô, alô. Quando você estava falando o negócio do Firefox OS, que vocês usam testes, etc., qual que é o projeto, a ferramenta de testes que vocês usam lá no Firefox? Então, eles... Na verdade, a gente usa várias ferramentas diferentes. Tem uma ferramenta que é de teste unitário mesmo, que é o Mocha, que a maioria dos testes estão escritos em Mocha. Isso varia também de acordo com o projeto, então, assim, é bem aberto. Cada aplicativo escolhe a ferramenta que eles vão usar para testar e tal. E tem também os testes de integração. Os testes de integração, eles rodam com o WebDriver, que é um API que controla o browser. Usando uma ferramenta interna do Mozilla, que chama Marionette, que na verdade é open source, assim, foi desenvolvida para eles. E ele controla todo o browser, controla o Gecko. Então, a gente tem um emulador do celular, que executa... É basicamente uma versão do Firefox, sem a interface do browser. É quase um Phantom, que é o WebKit, só que é o Firefox. Só que ao invés de ser igual ao Phantom, que você não enxerga o que está acontecendo, você realmente enxerga a parada. Não é headless, ele é um browser de verdade, só que a gente controla ele via código. Você fala assim, vai para tal página, clique em tal botão, clica na posição X e Y, espere 15 segundos, sei lá, faça isso, preenche o formulário XYZ, ative o teclado e digite XYZ. Então, assim, você controla realmente como se fosse um usuário que está usando a aplicação. E esses testes, eles rodam no servidor, que é no Travis, que também é... Que é gratuito para projetos open source, só que na verdade o Mozilla paga para ter algumas máquinas dedicadas ao projeto, que o projeto é muito grande. O tempo de compilação, assim, o tempo de execução dos testes é bem demorado, assim, se você for executar o teste de todas as aplicações. Então, eles têm um servidor meio que, assim, algumas máquinas dedicadas para rodar só coisas do Firefox OS. E tenta... e a gente está tentando melhorar a qualidade dos testes e fazer com que a cobertura do código seja a maior possível. Então, é... Muitas vezes é mais difícil você escrever os testes de integração para o bug do que realmente consertar o bug. Só para terminar esse assunto, mas, assim, só para saber, vocês usam, claro, JavaScript, mas é só o front-end ou vocês usam no back-end? Como que é a programação lá? Tudo que não é... tudo que não é o browser é JavaScript. Então, assim, qualquer comunicação com o servidor, qualquer... a maioria das coisas é escrita em JavaScript. Assim, a interface é tudo HTML, CSS, JavaScript. Então, assim, essa é uma coisa interessante que eu vejo, assim, que as tecnologias de web, elas não estão sendo mais utilizadas só para fazer site. Assim, hoje em dia, a galera também está usando para fazer aplicações. Tem muito aplicativo de celular para outros, sei lá, para Android, para iPhone, que são feitas usando PhoneGap, ou mesmo usando... Não usando PhoneGap, mas usando algo similar, assim, para executar código em um browser dentro do celular. E isso é legal que está abrindo muito o mercado para o profissional de front-end. Assim, você não fica mais... Só assim, ó, é o menino do HTML que faz uma gambiarra ali com CSS, que não sabe nada de programar. Não, tem engenheiros de software dedicados para fazer front-end e existem engenheiros de software dedicados para fazer back-end. E tem gente que faz os dois. Então, assim, mas a profissão está ficando mais profissional, por assim dizer, assim. As pessoas têm que ser mais qualificadas para executar o trabalho. E existem mais subdivisões das áreas. Legal. O Miller falou agora de pessoas serem mais qualificadas. Eu tinha uma pergunta para fazer para todos aqui que trabalham com front-end. Eu... É... É... Bom, é... Palestra motivacional aí. Quem está atrapalhando a palestra dos outros? Ei! 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 Profissional, as pessoas se qualificando, ficando mais... Bom, ele estava falando de qualificação. Eu queria perguntar para todos os front-ends aqui. Como vocês começaram a programar e o que vocês faziam antes disso? Se vocês trabalhavam com alguma coisa relacionada? Ou se começou fazendo front-end? Eu sei que o Miller era designer... Eduardo, eu não sei. Eu queria que... Acho que o Eduardo pode começar falando. Se ele começou com front-end, Ou se ele fazia alguma outra coisa relacionada antes e acabou caindo no front-end. Eu comecei pelo back-end, programava um pouco de PHP, utilizava na época um pouco de code igniter. Cheguei a usar Cake PHP e vai fazer três anos agora em julho que oficialmente trabalho com front-end direto. Estudando e aplicando, entre aspas, o cargo de front-end. Eu trabalho com front-end desde 97, 98, não sei exatamente. Eu comecei com front-end e aí eu achei bem bacana esse negócio de fazer coisa para web. Aí depois eu fui para a back-end sem deixar o front-end. Não sei nem se pode falar back-end, mas enfim, eu fazia asp. Aí eu comecei a aprender PHP e tal. Mas nunca abandonando a parte de front-end. E a diferença é que antes a gente não tinha a evolução no passo que a gente tem hoje. Esse negócio de HTML5 foi um divisor de águas nesse negócio de front-end. Porque é impressionante a evolução, como saem coisas novas, padrões novos e todo mundo começa a se preocupar. E como o JavaScript deixou de ser, é o que eu sempre falo, como o JavaScript deixou de ser aquela coisa que era feita para validar formulário, para botar máscara em CEP e número de telefone. E passou a ser feito isso. Hoje o pessoal fica contestando se dá para levar JavaScript a sério. A gente viu aí o Walmart, Groupon, Paypal, os caras todos, todo mundo passando o stack para JavaScript. Nem que seja stack de front-end, não no sentido front-end da camada da frente de servir páginas e tal, mas a gente vê cada vez mais o negócio ficando sério. Isso eu acho que é bem legal. Seu nome, onde você trabalha, etc. Matheus, eu trabalho na Estrela 10, no e-commerce. Isso aí, meu irmão. Eu comecei, eu estava em um curso de CorelDRAW, estava com o emprego quase certo para soldador, daí eu perguntei para o professor algum lugar que precisava que alguém mexesse com o CorelDRAW. Daí eu fui em uma agência, o cara falou, para CorelDRAW não tem vaga não, mas precisa que alguém que mexa com HTML, CSS. Daí eu pensei, puta que pariu, o que é isso, cara? Nem tinha a mínima ideia do que era. Daí eu falei, não, mas eu faço, tranquilo. Daí fui metendo a cara, estudando e... Antes de trabalhar com o Front, eu trabalhei em uma gráfica com CorelDRAW. Só que eu fui lá para consertar um computador e o cara queria alguém que mexesse com CorelDRAW. E eu acabei ficando lá durante um ano, cara. Foi uma experiência muito foda, assim. Eu acabei consertando um computador e fiquei um ano mexendo em CorelDRAW lá. Legal. Bom, eu comecei há algum tempinho atrás, lá com uns 14 anos, né? Mas eu comecei hackeando sites e aí eu queria deixar mensagens mais bonitinhas nos sites, né? Fazer um marquee, né? Suíça, o Asrir, mas não é. Meu nick naquela época não era suíça, tá? Era outras 500. Mas eu gostei tanto de deixar as coisas bonitas e eu já mexia com Photoshop, Gimp pra caralho, assim. Aí fui começando a ver, porra, naquela época que você montava a imagem, que era grande, você colocava em tabela, recortava em várias só pra parecer que carregava mais rápido. Era uma zona total, né? Você não tinha... Tipo, o JavaScript já usava, era DHTML, né? Você colocava as coisas bonitinhas, brilhando. Era uma putaria só aquela bosta. Mas aí eu comecei, pá, 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 aí com uns 20 anos eu fui pro back-end e nunca também deixando front-ender, né? No caso. Que foi na época que eu peguei bastante com o jQuery, aí, infelizmente, fiquei no jQuery, né? Então, faz, assim, um tempo que eu trabalho com front-end, mas larguei em boa parte, por exemplo, de back-end, que eu programava com PHP, nove anos de PHP. Ano passado, faz, não, fazem dois anos que eu larguei PHP só pra trabalhar com JavaScript, né? Então, hoje em dia, eu trabalho com JavaScript de tanta parte do back-end e front-end, mas sempre tentando trabalhar com front-end ali, usando o pré-processador, etc., né? Tentando nunca abandonar essa área que, querendo ou não, a gente sabe que tá evoluindo pra caralho. E se você passar dois dias sem ler um bagulho, você já tá atrasado, né, mano? Alguém mais quer falar? Eu quero que eles três ali falem, que eu sei que... Oi. Oi, casa. Então, eu comecei com front-end quando meu cunhado quis conquistar a minha irmã e instalou o pacote da Adobe no meu computador lá. Aí eu comecei a fuçar no Photoshop, caralho, a 4 lá do pacote da Adobe, meti o driver lá, comecei a fuçar no driver e acabei virando front-end, né? Mas, tipo, uma curiosidade que eu tenho, tipo, antes de trabalhar como front-end, vocês trabalharam, tipo, entregador de pizza, algum lance muito nada a ver, assim, porque eu já trabalhei, tipo, num restaurante, numa vidraçaria, no mercado, eu já trabalhei numa lavanderia de roupa, eu já trabalhei no escritório de arquitetura, que foi o meu último emprego antes de virar front-end. E, tipo, vocês aí, tipo, tem algum lance assim ou não? Tipo... É, bom, eu já fui office boy e também já entreguei pizza durante algum tempo. É, também trabalhei na gráfica, eu entrei lá pra trabalhar coreodraw, mas em alguns momentos eu até mexi na offset lá, imprimindo e tal, aprendi outras coisas. e trabalhei boa parte, maior parte do tempo, formatando o computador, instalando impressora, etc., afins. Acho que foi só isso de mais diferente que eu fiz, assim. Mais alguém? É, de diferente, diferente não, eu trabalhei com design antes, assim, de trabalho, trabalho mesmo, foi só com design, mas eu fazia muito design impresso, nem era web, assim, fazia muita coisa, assim, livro, cartão de visita, papelaria, etc., e... mas nessa empresa, assim, a maior parte do trabalho era web, assim, eu acabava fazendo design de web. E mudei pra front-end, assim, eu já programava desde... igual o suíço, falou, os 14 anos de idade, assim, e tal, descobri o front-page lá, comecei a cortar gif, comecei a fatiar as imagens ali, que... a gambiarra pura, o marquee, e... 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 acabei aprendendo. Mas eu acabei mudando pra programação, por coincidência, assim, por... pelo mercado, demandar muitos profissionais, assim, eu tava trabalhando como designer numa empresa, e... precisavam de alguém pra fazer um site, todos os programadores estavam ocupados, a galera sabia que eu sabia programar, sabia que eu sabia JavaScript, que eu sabia tal, e falaram assim, ah, tem um menino ali que... que sabe pro HTML, vamos botar ele pra fazer, e tem quatro anos e meio que eu virei front-end direto, assim, que eu parei de fazer design, como profissão, e... falei, não, eu vou investir no programação, porque... eu sou melhor nisso do que em design, e tem mais futuro isso aí. Oi. Então, eu entrei na faculdade de computação, eu programava C, C++, e daí eu tirei certificação de Java, achava aquilo chato pra caralho, e aí eu resolvi mudar pro design, fiquei em design uns dois anos, e aí eu mudei pra front-end, e antes eu trabalhei no buffet, e já fui babá. A minha história... Não, pode falar, já terminei. Minha história é mais tipo arquivo confidencial do Faustão, sabe? Eu vou contar, a hora que eu terminar, vocês vão estar chorando, vai ser mó legal, fica vendo. Mais alguém? Meu primeiro emprego, Fala. Foi, eu tive que arrumar um emprego, porque eu tinha fugido de casa. Então, falei, porra, eu preciso arrumar uma grana, né? Fugir de casa e voltar pra almoçar, não é fugir de casa, né? Aí, eu trampava, eu comecei trampando, limpando o banheiro, de uma oficina, e motor de polpa, assim. Aí, os caras acharam que eu limpava bem o banheiro. Aí, falaram, vamos botar esse cara pra limpar a peça. É sério, cara, isso é muito sério. Aí, eu limpava as peças e tal, falava assim, pô, o cara é mó caprichoso, vamos botar o cara pra desmontar. Ah, nem lembro, faz tempo. Aí, eu desmontava as paradas e tal, enfim, eu sei que eu trabalhei lá, sei lá, um ano, aí, eu acabei que eu, eu já tava arrumando, enfim, trocava vela, ia testar, pô, era mó legal testar jet ski, é muito massa, né, velho. Aí, eu saí de lá, porque eu tinha arrumado, eu ganhava cinquentão por mês, equivalente, assim, lá em Americana, quando era pequenininho, lá em Barbacena, né, lá em Americana, aí, depois, eu arrumei um trampo melhor, que eu passei a ganhar setenta, com pau por mês, vender muamba, do Paraguai, numa lojinha, embaixo da ponte, assim, que tem, é mó legal. Vendi a erva, que o Cícia tá pensando, era a erva, tipo, ervas medicinais e tal. Não que aquele que ele tá pensando, não seja, também, mas... Aí, depois disso, tinha um cara, que ia lá nessa lojinha, comprar telefone sem fio, essas porcarias, e o cara trabalhava numa puta empresa, que era fornecedor da Petrobras e tal, e ele falou assim, e eu, só que eu mexia com computador, desde antes disso. Tinha computador em casa, por causa do meu tio e tal, e aí, esse cara ia, e a gente trocava ideia de computador, e ele falou assim, esse cara mexia com AutoCAD, ele falou assim, a gente precisa contratar um funcionário temporário pra organizar os desenhos. Aí, ele me contratou, e eu fui nessa empresa, não dorme, hein? Aí, eu fui nessa empresa, organizar os desenhos, só que, como eu achava horrível, ter que ficar organizando do jeito que ele queria, porque era no papel, eu fiz um programinha em Pascal, que usava um banco de arquivos, que eu que tinha feito, eu nem sabia que era banco de dados, então eu fiz um banco de arquivos, e aí, eu organizei isso, e os caras viram, e eu falaram, olha o que o moleque fez, velho, como assim, mano? Aí, falaram, não, vamos fazer um negócio desse aqui, aí mandaram eu fazer em Clipper, porque eles usavam Clipper, aí eu fiz em Clipper, aí eu comecei a fazer umas paradas em Access, e aí, pesquisando, umas paradas em Access, eu vi que tinha um negócio chamado Asp, que acessava os arquivos de Access, via web, blá, 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 aí fudeu, aí eu tô até hoje, aí foi isso, falei que vocês iam estar tudo chorando, ó, mais uma, bem, eu comecei a trabalhar com front-end, também, trabalho, na verdade, eu trabalho com os dois, né, foi o seguinte, eu entrei na universidade, por bolsa, uma bolsa integral, que eu tinha conseguido, e aí, eu não sei por qual cardas-gadas, a universidade resolveu perseguir os alunos bolsistas, então, essa turma, a universidade só colocou o professor ferrado, a gente, o que aconteceu, a gente, eu perdi minha bolsa, então, eu tive que começar a trabalhar, um amigo meu falou assim, olha, você tá fazendo faculdade de computação, né, então, você deve saber programar, eu não sabia programar nada, não tinha ideia, veio pra mim e falou assim, olha, a gente precisa fazer um sistema aqui, e tem que ser web, e eu, velho, tô sem dinheiro, preciso pagar minha faculdade, o que que eu vou fazer? Beleza, eu aceito, e, daí, foi assim que eu comecei a trabalhar com programação web, com a parte, tanto de front-end, com banco de dados, já fui trabalhando com tudo isso, e tô nessa área até hoje, né, e, só que assim, o salário que me ofereceram era tão baixo, que eu tive que pegar um outro emprego, e trabalhar nos dois ao mesmo tempo, pra conseguir pagar a faculdade, é, aí eu fazia, bem, acordava às cinco da manhã, chegava na faculdade, pegava o ônibus, ficava duas horas, chegava na faculdade às sete, trabalhava das sete até o meio-dia, aula ia até meia-feira, corria pra pegar o ônibus, ia pra outra cidade onde eu trabalhava, dava aula de informática básica pro pessoal lá, até às seis horas, pegava o ônibus, voltava pra cidade, trabalhava das sete, às dez da noite envolvendo, e dia de sábado, e foi assim que eu comecei a trabalhar, e passei a gostar bastante, mas assim, eu tenho uma dúvida, é que, onde eu moro, ainda tem muito, aquela questão de, ah, aquele garoto da informática, ou a garota da informática, pior ainda, a garota do programa, porque eles olham assim, colocam todas as áreas relacionadas à informação, da informática no mesmo saco ainda, e eu fico pensando, como é que a gente pode criar uma maneira, pra poder distinguir isso, principalmente, porque lá, quem trabalha com web, não tem muita diferença, olha, eu trabalho mesmo só com front-end, mesmo só com back-end, você acaba tendo que trabalhar com tudo, e aí? bacana, eu tive uma vida de suporte, bastante arminha de ar, pra tirar pó de cooler, tirar pó de bateria, e depois disso, eu lembro que eu tive o interesse no flash, devido a ter que instalar, o plugin de flash, toda vez que eu formatava o computador, a partir daí, a partir daí, pesquisando também, caí na parte de back-end, foi onde eu comecei com PHP, a galera que começou com flash, que fica desse lado, você deu aula de flash, cara, olha só que bacana, professor, o Miller foi pra lá, só pra ele falar de novo, ó bicho esperto, na verdade, eu ia falar, eu ia só pra galera do flash, falando sobre o negócio, a pergunta dela, sobre como dividir, a sua pergunta, como dividir, assim, existem empresas, que tem a divisão muito específica, assim, fala assim, essa pessoa trabalha só com front-end, esse cara só trabalha, sei lá, com performance, essa pessoa só fica na parte automação, e existem empresas menores, que, eu faço tudo, então assim, tem grandes vantagens das duas coisas, se eu faço tudo, é muito bom, porque você tem vários desafios diferentes, você faz várias coisas diferentes, em cada dia, uma coisa diferente, você aprende muita coisa, você aprende muito, é, passar fome, pega o microfone, para pegar o microfone, mas legal quando, quando tem discussão, passa fome, né, não, então, passar fome, já depende, depende muito, assim, do tipo de serviço que você está fazendo, e, e a empresa, então assim, quanto mais comum, for aquilo que você estiver fazendo, pior, você vai ganhar, então assim, se tiver 20 pessoas, se tiver uma sala, que tem 20 pessoas, que faz a mesma coisa que você, tem grande chance, daquela coisa, pagar menos, se você estiver em uma sala, assim, por exemplo, que se tiver que, é, que tem duas, três pessoas que dão conta de fazer, tem a chance maior, do mercado valorizar mais aquilo, então assim, é, eu não vejo isso, assim, do faz tudo, recebendo mais ou menos, eu vejo, é, tendo profissionais, que recebem mais, por várias questões, seja por qualificação, ou por, é, por sorte, por assim dizer, ou pelo fato, sei lá, de ter trocado de emprego, várias vezes, porque, maioria das vezes, quando as pessoas, uma técnica que as pessoas usam, na nossa área, é mudar de emprego, para melhorar o salário, porque, cada vez que uma empresa, te chama para trabalhar, ela tem que, que acabar, assim, te conquistando, com algo a mais, é, ou então mesmo, pelo próprio profissional, falando assim, não, eu não aceito, salário, x, y, eu não aceito, receber tanto, porque tanto, não paga minhas contas. No meu caso, eu não tive muita escolha, porque, eu sempre, eu trabalhei mais, para o lado governamental, então, assim, eu sou aquele, assim, ou eu estou trabalhando, como escraziário, né, ou você está ligada, a algum tipo, de contrato, que nem sempre, é uma coisa, realmente, financeiramente, viável. faltou você falar o seu nome, e onde é a sua cidade, porque você falou, na minha cidade, eu não sei se é lá no interior do Ceará, ou se é aqui em São Caetano, ou no Rio, não sei. Ah, isso é bem ali, sabe, mas não é em Minas, não. É, meu nome é Thalita, eu sou de Goiânia, Goiás. Tem uma coisa que você falou, ah, você não, no teu caso, você foi, foi uma opção que você fez, você tem, você tem sempre, você tem sempre que colocar isso na tua cabeça, assim, não é, não é você que precisa de emprego, isso, isso eu acho, é uma mentalidade muito boa, pra você, quando você passa a se respeitar, é, você não precisa de emprego, é a tua empresa que precisa de você fazendo o que você faz, e do mesmo jeito que a tua empresa que você trabalha, precisa de você fazendo o que você faz, tem no mínimo mais 10, que precisam, do tipo de trabalho que você faz, do que você faz, então assim, antes de mais nada, se você acha que você não está ganhando, o suficiente, ou que você não tem, o cargo que você deveria ter, ou o respeito, assim, não depende, do teu coordenador direto, do teu gerente, ou do teu diretor, ou do dono da empresa, te dar essa promoção, depende de você chegar pra eles, e falar isso, e, e você fazer o seu movimento, que é o que tem ligação direta, com o que o Miller falou aqui, as vezes as pessoas procuram alguma coisa, assim, ah, mas, ah, se eu sair dessa empresa, eu não consigo arrumar outra coisa, você não precisa sair da empresa, pra arrumar outra coisa, você consegue, e começar procurando, e abrindo o olho pro mercado, pra, dar uma oportunidade nova, entendeu? Não, como eu disse que é o meu caso, é porque eu sou universitária, então assim, eu estudo na Universidade Federal, onde o meu curso é integral, então, os horários não são muito flexíveis, então você não tem muitas opções, dentro das empresas, porque as empresas, elas fixam os horários, e são horários comerciais, é das 8h às 18h, e, essa é a questão que eu falo, o meu caso. Não, é, então assim, eu entendo assim, que, lógico, assim, quando você tem uma necessidade, assim, fala assim, eu preciso de arrumar um emprego, pra poder pagar a minha faculdade, eu preciso de arrumar, assim, tem que ser o que aparecer, porque assim, é, você não vai poder fazer a melhor escolha possível, se, a pessoa que tem, que é mais privilegiada, que, sei lá, que não precisa trabalhar, talvez, naquele momento específico, ou que, pode, sei lá, passar um, dois, três meses, decidindo pra onde que vai, o que que vai fazer, ou mudar de cidade, porque, pode ser que, se você estiver no interior, numa cidade pequena, não vai ter as mesmas oportunidades, que tem numa cidade grande, igual São Paulo, igual Rio, igual, sei lá, fora do país. Ah não, só fazendo uma, chave, eu mudei de faculdade, agora eu tô numa faculdade federal, então é um, não precisa trabalhar pra pagar, eu preciso trabalhar pra viver. Não, sabendo então, desse caso, que você tem um caso específico, que é de estágio, tal, tal, realmente, reduz bastante, aí a chance de conseguir se mover, mas ainda assim, dá pra... Só, só mais uma coisa que eu pensei aqui também agora, é, eu vejo muitos profissionais de TI, muitos programadores, muitos, assim, alguns dos melhores que eu conheço, não tendo curso superior, não se formaram, e eu acho que isso, é uma coisa que, que o nosso mercado sofre bastante, porque realmente é bem difícil, enquanto você tá fazendo faculdade, você, eu acho, meu ponto de vista, você conseguir um emprego, que te pague, algo razoável, porque, as, a carreira, acho que, pelo menos eu vou falar por mim, pra algumas pessoas que eu conheço, as empresas vão realmente te pagar muito pouco, não importa o quanto bom você seja, se você não tem experiência, eles vão te pagar muito pouco, e, e vão te explorar muito, vão querer que você fique até tarde, se você chegar tarde, atrasado, ou tarde, os caras vão cair matando em cima de você, esse é o começo de carreira, não importa o quanto bom você seja, as empresas aproveitam bastante disso, é, pra te usar, e pra te sugar a alma, mas, com um pouco, é, isso, o que que, eu acho que isso acaba causando, né, muita gente, esse pelo menos foi o meu caso, não termina a faculdade, porque, é, bem difícil, pra quem não tem alguém pra se bancar, ou, enfim, não tem paciência, N motivos, muita gente acaba não terminando a faculdade, eu admiro bastante quem consegue terminar, e, só que, mesmo não terminando a faculdade, o mercado tá super carente, e a mesa começa a virar, conforme você vai ganhando experiência, e aprendendo, o mercado de front-end tem muita pouca gente com experiência, e, então, é, todo aquele sofrimento que você passou, ter trabalhado muito lá no começo, pouco a pouco vai virando, e aí vai ficando ao contrário, você, que vai escolher onde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, em que cidade você vai trabalhar, é, eu acho que essa é uma peculiaridade, assim, da nossa profissão, não sei se alguém concorda ou discorda. Eu concordo. Eu discordo, em certo ponto, porque eu tive uma experiência diferente, tanto na minha formação, quanto no início, quando eu comecei a trabalhar só com front-end, através de rede de conhecimento, até mesmo conhecidos, fui utilizando o que? Um indica o outro. Eu prestava serviço para uma agência, que me indicou para outra agência, que me indicou para outra agência. Eu sempre trabalhei de freela no início de carreira de front-end, então, nunca tive problema com horário, ou, questões de dress code, ou, enfim, eu fazia minhas tarefas, organizava tudo, via algum software, seria Basecamp, ou Trello, e isso me possibilitou ter essa flexibilidade. Claro que é uma experiência diferente de quem tem que trabalhar para uma empresa, ter um horário fixo. Mas, eu acredito que isso seja possível também hoje em dia. Vai da sua base de conhecimento e da sua confiança no que você sabe fazer. Eu acredito, sim, que existem empresas como a TopTal, por exemplo, que eu já prestei serviço, onde você consegue que a empresa procure clientes para você e você simplesmente faz o que você faz muito bem. Aí, depende da experiência de cada um. Oi, meu nome é Tamires, eu sou aqui de São Paulo mesmo, eu moro em Ferraz. Eu, vocês falaram aí dos casos que é muito difícil para você, no começo, escolher onde você vai trabalhar e como você vai trabalhar. Tipo, isso eu concordo. No meu caso, por eu ser deficiente, já cheguei em entrevista de emprego do entrevistador olhar para a minha cara e perguntar, você tem certeza que você é deficiente? Sabe, são situações, assim, bem difíceis de se passar. No começo, já é difícil para você conseguir um emprego e ainda, sendo deficiente, você sofre certos preconceitos que são bem difíceis. Uma vez, eu fui numa entrevista, numa outra entrevista, você falou que o pessoal ia chorar com o seu caso, então vamos lá, vamos abrir o meu. Eu cheguei numa entrevista, o cara olhou assim para mim e ele que tinha me chegado e proposto a vaga, né, e não tinha visto que eu era deficiente. Aí eu fui, né, e falei que era uma roda de amigos e tal, o cara falou, não, vai lá amanhã e tal, eu falei, beleza. Fui no outro dia, o cara olhou para a minha cara quando eu estava chegando e falou exatamente isso, mas que merda que eu fiz. eu fingi que não ouvi, né, deixei passar. Aí, beleza, fui lá, ele fez uma entrevista assim, super grosso comigo, sabe, super, assim, fazendo perguntas que com certeza eu não saberia responder porque estão acima do que me foi proposto. e aí ele, quando eu virei as costas, eu escutei ele amassando o meu currículo e jogando no lixo. Sabe, são situações bem difíceis que quando a pessoa descobre que é um deficiente, ela acha que você não consegue mais fazer nada. Tipo, eu tenho uma deficiência na perna, eu não consigo programar por conta da deficiência na perna, sabe, são coisas assim, bem tensas. Eu programei os últimos seis meses usando uma mão só, porque eu quebrei meu pulso, eu fiquei praticamente três meses sem conseguir mexer a minha mão esquerda, eu tava digitando com uma mão só, consegui trabalhar do mesmo jeito. Exatamente, então, e aí uma deficiência na perna, são situações ridículas, né, situações assim que são inimagináveis, eu acho que se não fosse eu que estivesse passando por isso, eu não acreditaria, porque é bem ridículo, bem bizarro. Realmente, realmente ficar assim indignado, mas também você tem que pensar pelo lado positivo que você não entrou numa empresa igual a essa, tipo assim, porque poderia ser pior, se eu estivesse lá convivendo com isso todo dia, ser assim, uma merda. É, com certeza. Então, então assim, eu sei de empresas muito boas que possuem profissionais que têm eficiência, sei lá assim, por exemplo, tem um cara muito fora do Yahoo que trabalha com acessibilidade, que é cego, então assim, ver um cara que é cego programar é a coisa mais impressionante que existe no mundo. Exatamente, eu cheguei a ver isso lá na faculdade, eu achei maravilhoso. assim, é muito impressionante, assim, e nada impede do profissional fazer o trabalho dele. Lógico, tem dificuldades, tem, ou tem dificuldades com todas as outras coisas, tem dificuldade de pessoas com mentalidade diferente, com preconceitos diferentes, por se dizer assim, pessoas que tiveram um treinamento diferente ou que pensam de uma maneira diferente, vão ter atritos. então, assim, eu nem sei o que dizer numa hora dessa, uma coisa dessa acontece, porque realmente é de ficar puto, assim, na vontade de levantar e bater na pessoa que fez uma coisa dessa. E o preconceito não passa por deficiência apenas, isso vai de deficiência física, qualquer tipo de deficiência. Agora, o pior, o que eu acho que é mais revoltante ainda, é quando passa por preconceitos do tipo sexismo, racismo, sabe, esse tipo de coisa, assim, tipo, e das duas partes, tá, quando eu falo sexismo não é só do homem para a mulher, mas também, tipo, uma vez, veio à tona numa comunidade, na época que eu assistava o Facebook, uma empresa que contratava programadora. Eu acho legal, de verdade, assim, é um perfil que o cara traçou, só que alguém pegou ele, acho que foi até uma discussão, o Suíça estava nessa parada, que alguém anunciou uma vaga para uma programadora e um cara não se sentiu ofendido, mas ele só levantou e falou assim, ah, olha, por que tem que ser uma programadora? Eu não, foi em alguma comunidade do Facebook, cara. Eu lembro de, eu não lembro exatamente para falar o que aconteceu. Mas, enfim, e é preconceito, óbvio que acontece muito mais da parte do homem para a mulher, mas, assim, raça, cor, credo, assim, é impressionante, a gente acha que não tem muito disso, que não, tecnologia é um pessoal mais evoluído, o pessoal que está na vanguarda, não é bem assim não, cara, não é bem assim não. Isso daí aconteceu no grupo Jobs for Web Developers que eu administro lá no Facebook, um cara de Fortaleza, inclusive, que levantou lá uma lei que não deveria discriminar quem deveria ser contratado e tal, e gerou uma discussão enorme e... Então, porque, assim, é um detalhe, geralmente acontece o contrário, mas o cara, eu lembro que era uma pessoa que nem estava interessada na vaga, mas o cara começou a contar e falou assim, por que mulher? Se eu venho aqui e falo que eu estou contratando um homem, o cara é execrado, agora, a gente tem sempre que pensar nos dois lados da moeda, a gente tem sempre que pensar, eu seria ofendido se eu falasse essa coisa do jeito contrário, sabe? Então, é um negócio muito delicado esse negócio de preconceito em trabalho, enfim, e acontece. Minha dica é não trabalhar nessas empresas, fica sabendo dessa notícia, fica sabendo que fez merda, fala assim, esse não é o lugar que eu quero trabalhar. E beleza, depois, assim, e dê o máximo para você ficar muito bom naquilo que você faz, você fala assim, não, eu vou escolher onde eu vou trabalhar. Assim, muitas vezes a gente tem que fazer, a gente tem que, uma coisa que eu fiz na minha carreira que eu não recomendo muito se fazer, mas comigo deu certo, é dar um passo para trás para dar dois, três para frente. Tipo assim, eu dei sorte de não precisar de trabalhar, eu trabalhei durante a minha faculdade inteira, mas não porque eu precisava do dinheiro, eu trabalhei porque eu queria aprender, minha meta era quando eu saísse da faculdade, que levou sete anos para acontecer, porque eu estava trabalhando, meia bomba três vezes em psicologia, sei lá, na matéria dessas idiotas do segundo período, mas assim, não, é idiota porque na minha cabeça eu não via como que aquilo ia me ajudar a fazer meu trabalho, mesmo que ajudava. Então, assim, era meu pensamento idiota de início de faculdade. Então, assim, eu trabalhei, eu pude escolher onde eu ia trabalhar, eu recusei muitos empregos que pagavam melhor para receber, sei lá, 10% a menos, 20%, 30% a menos para poder fazer algo mais legal, para poder fazer algo que agregasse mais, assim, eu falo assim, é, falar algo que eu ia aprender mais, essa seria a melhor coisa, assim, não era assim, simplesmente falar assim, ah não, qual que vai me dar um portfólio com melhores trabalhos, não era só isso, assim, era mais falar assim, não, qual que eu vou aprender o suficiente para daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos eu ter um emprego muito melhor do que se eu tivesse escolhido o caminho mais, se eu tivesse escolhido o caminho, é, se eu tivesse pensando mais no presente, assim, eu estava pensando mais assim, como que eu posso focar no futuro para me tornar um profissional melhor. Então, eu quando eu já estava, eu trabalhava em Belo Horizonte como designer, eu era diretor de arte, meu salário como diretor de arte em Belo Horizonte era muito maior do que meu salário como estagiário quando eu fui para os Estados Unidos, assim, era umas 3, umas 2, 3 vezes maior, e eu pedi demissão do meu emprego em Belo Horizonte que eu gostava muito que é a empresa que até hoje eu sou amigo do pessoal que trabalhava comigo para ir fazer esse estágio, assim, porque eu achei que fosse uma oportunidade de aprender muito porque a empresa era muito boa, o pessoal era muito foda, etc, e era uma experiência de passar uma temporada no exterior aprender a falar inglês melhor que eu nunca estudei, eu aprendi inglês por conta própria, e tal, então, assim, passou uma oportunidade de melhorar como profissional e acho que no final das contas, sim, pagou, assim, no final das contas eu fui para lá como estagiário de design, passou 6 meses para me contratar como designer, passou mais 3 meses, mudei para a área de programação, virei front-end, etc, então, assim, as coisas desencandiaram a partir daquele momento, mas mesmo antes de ter entrado nessa empresa para trabalhar como diretor de arte, eu recusei outros empregos para ser programador que ia receber mais, então, assim, teve horas que eu te falei assim, não, agora eu vou, mas hoje em dia, por exemplo, eu recusei empregos ano passado ou dois anos atrás que eram empregos legais e que pagariam menos, porque eu falei assim, não, agora eu não acho que vale a pena eu dar um passo para trás porque eu não me vejo dando dois, três passos para frente que eu não daria de outra forma, assim, que eu não daria então, assim, é muito aquilo assim, você pesar, fala assim, vale a pena o investimento ou não vale? E na maioria das vezes na nossa profissão o investimento é tempo, assim, você botar um cara, qualquer pessoa que está sentada, você botar a pessoa na condição certa, resolvendo o problema certo, a pessoa vai ficar boa, assim, você deixa ela lá um, dois anos resolvendo um problema difícil, o cara vai ficar bom, não importa quem seja, então, que vai estudar, vai aprender, vai correr atrás, etc, tal, assim, então, tempo é muito importante na nossa carreira, assim, em um, dois anos a pessoa pode duplicar, triplicar a qualidade dela como profissional, assim, você pode sair do mediano e passar a ser muito bom em questão de um prazo muito curto, por isso que você vê tantas pessoas novas que são boas naquilo que fazem, que são reconhecidas, etc, como o grande Zeno ali, sentado ali na plateia, tal, então, é, é muito disso, assim. Cara, eu tenho uma pergunta, que é o seguinte, destoando um pouco, mas ainda no mesmo, na mesma vibe, algumas semanas atrás, eu estava conversando com o Bernard, e ele virou para mim e falou, cara, você pensa em se aposentar em front-end? E essa foi uma pergunta que eu fiquei martelando na minha cabeça, porque hoje a gente está investindo um tempão nesse nicho de conhecimento e é uma pergunta que eu queria repassar para vocês, entendeu? Vocês pensam em se aposentar como front-end? Ou é uma coisa do tipo, não, eu só estou fazendo agora, eu quero virar um manager depois, ou eu quero virar X, e se é X, é o quê? Então, eu queria ouvir de vocês. Eu não sei nem se eu vou conseguir sair vivo daqui com a dor de cabeça que eu estou sentindo, quiçá me aposentar em front-end. Eu falando assim, eu para ser sincero, eu não gosto de cargos burocratas. E a gente tem cinco minutos e eu queria passar o microfone para alguém que vai falar uma coisa mais relevante do que eu. cara, eu não me vejo, eu não sei muito bem o que é se aposentar, parar de trabalhar ou parar de fazer front-end. Eu não me vejo parando de fazer front-end. Eu também não me vi começando, mas é uma coisa que hoje eu falo, putz, eu acredito que eu faria a minha vida inteira, sei lá. Eu olho para o Maljorie e falo, porra, eu quero estar com a idade dele escrevendo livros de front-end. sei lá. O Major Frontier é o hobby do Major, né? Exatamente. E para mim é um hobby também. Então, eu vejo bastante isso. Falando em Major, depois que o pessoal respondeu, como a gente tem só cinco minutos, tinha uma pergunta que eu queria fazer aqui, bem rápida, para todo mundo que puder responder. pelo que eu saiba, não existe uma faculdade que ensinha disciplina front-end, não diretamente, pelo menos. Calma aí que vocês vão responder. Ou pelo menos não tinha, enfim, até hoje, ou surgiu há pouco tempo. O que que vocês, como que vocês fizeram para aprender front-end, para ser bom? Qual foi o caminho? Como que vocês fizeram para aprender HTML, CSS, JavaScript, as disciplinas? Eu queria dizer que eu comecei com o livro do Major. Eu não sabia quem era o Major, eu peguei aquele livro por engano, do Maurício Samy Silva, acho que é esse o nome dele. Era um livro de capa branca, construindo sites com XHTML e CSS. E, cara, eu acho que todo mundo que me fala por onde eu começo, eu acho que esse livro é o pote de ouro, assim, é o começo do Arquíris. Eu acho que ele ensina o básico do front-end muito bem, assim. Eu queria saber de vocês, como vocês começaram, o que que vocês acham que é o caminho para se aprender essa disciplina? Eu comecei vendo, tipo assim, curiosidade, uma vez eu cliquei e vi que tinha exibir código fonte, e aí eu vi aquilo e comecei a procurar sobre aquilo, mas basicamente também foi com livros, eu não lembro, provavelmente foi do Monjor, sempre é do Monjor, eu não lembro exatamente como é que foi, mas foi assim, foi mais curiosidade, e como eu sou tiozão, foi com Geocities, queria deixar isso bem claro, eu tenho orgulho disso. acho que quase todo mundo passou pelo Geocities e Flash também, e realmente, acho que o Monjor passou no início da carreira de muita gente, principalmente aqui do Brasil, foi um dos primeiros conteúdos traduzidos e de ótima qualidade, eu com certeza já li aquele site inúmeras vezes onde tem um dinossauro quando você faz o over no menu, e é simplesmente fantástico, eu acredito que ele é inspiração para muita gente que começou e está na carreira de fronteira. Eu estou fazendo faculdade de sistemas para internet, aí tem a programação de HTML e CSS, lá eu aprendi HTML5, CSS3, Twitter, Bootstrap, e agora a gente está aprendendo a acessibilidade e a gente vai entrar no Bootstrap 3, aprendi tudo lá, na Fatech. Na Fatech, então, tem curso. Sistemas para internet. Sistemas para internet. Então, eu comecei de... Vi que tinha um fronte page, descobri que eu queria fazer uma página e foi isso, foi tentando, dando murro em parede, cabeçada na parede, murro em ponta de faca e tudo, e cada vez assim, o dia que eu vi com CSS, falei, putz, que mágica que é essa? Eu não sabia como é que funcionava, não tinha a menor ideia, falei, nunca vou aprender isso, aí passou um ano, sei lá, aí eu estava programando CSS quase todo dia, aí depois eu vi JavaScript e falei, putz, nunca vou aprender isso. Tudo por blog, internet, site do Majó, foi onde eu aprendi CSS, li o site dele inteiro, li a documentação do W3C também inteira algumas vezes, e aí aprendi. Tudo assim, documentação, documentação, documentação. O dia que eu descobri que existia documentação, meus problemas acabaram. Cara, tem um lugar que eu sei que vai ter aula de HTML5, CSS3, que é onde eu vou dar aula, né? rapazeiro! Por incrível que pareça, vou dar aula numa pós-graduação, não sei o que os caras têm na cabeça, né, mano? Que maconha estragada que os caras fumaram para me chamar, mas vou dar aula numa pós-graduação na Unicesumar, em Maringá, da matéria de front-end, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu queria passar uma mensagem final. primeiro, agradecer a todo mundo que acompanham online, que acompanham aqui com a gente. FEMUG é uma iniciativa não tem só em São Paulo, nós somos do FEMUG SP, a gente já tem FEMUG MG, que é o Ciro, se eu não me engano, que está tocando. A gente está com o mundo canibal aqui do lado e eles são muito egoístas, eles querem o espaço da Campus Party inteiro para eles, mas tudo bem. E o duro é que eu adoro os caras, é isso que é pior. Mas, enfim, nós somos do FEMUG São Paulo, FEMUG SP, tem o FEMUG MG, tem o FEMUG RS, pode ter no seu estado, não só no estado, na sua cidade, o que é bem bacana e a gente gostaria que vocês acessem lá github.com barra BrasilJS barra FEMUG, lá tem uma listagem de todos os lugares que existem os FEMUGs e Campus Party é um evento nacional, até internacional, vem gente de outros países. Se você não tem um FEMUG na tua cidade, não necessariamente no teu estado, na tua cidade, vai lá, faz, a gente vai tentar ajudar vocês a acharem desenvolvedores front-end ou desenvolvedor web que estão a fim de se juntar, de discutir. Front-end não é só programação, front-end é design, front-end é arquitetura de informação, é usabilidade, é acessibilidade, front-end é tudo que diz respeito à parte da frente da web, assim, que o cara vê, eu acho importante isso também. A gente sempre fala muito de... A gente sempre fala muito de JavaScript, HTML, CSS, mas tem muito mais mais do que isso. Mais uma vez, obrigado aí. Bom, obrigado. Quem for de São Paulo, aparece lá no FEMUG, acompanha pela lista, é um encontro muito, muito legal, muito intimista, todos nós aprendemos muito lá, eu tenho certeza que quem for vai aprender e vai trocar muito conhecimento lá, é bem legal. Todo mundo aprende muito com o Miller no FEMUG. E o bacana é também que o grupo serve como um host de conteúdo, então tem muito link bom, muita reflexão boa sobre todo tipo de assunto abordado no FEMUG. É bem legal. É, a gente faz um resumão depois de cada encontro e fala o que foi discutido, para quem não... porque o espaço é limitado, então, assim, a lista de e-mail tem quase 100 pessoas, sei lá, talvez mais, e nos espaços ficam normalmente 10, 20 pessoas, 30, quando é um lugar grande, então, assim, a lista de e-mail é legal, mesmo que você não participe dos encontros, é legal fazer parte da lista para você manter informado e ver que a gente está discutindo. Eu queria agradecer a W3C pelo convite, o IG, o CGI, tudo, todo mundo que convidou a gente para estar aqui. Muito obrigado, e é isso. Pessoal, só para lembrar que Nick, desculpa, foi o Nick, Nick BR. O FEMUG hoje foi bem rápido, né, do que a gente costuma fazer, porque geralmente são reuniões filosóficas por pelo menos duas horas, a gente tem tempo, assim, para todo mundo falar, tipo, eu não consegui falar, eu sei que mais gente não conseguiu falar e poderia ter falado, o pessoal que estava no streaming também ficou bem tímido, ninguém falou nada, mas, quem for de São Paulo, se aproximem da gente, a gente quer conhecer experiências de outras pessoas, quanto mais experiências diferentes a gente conseguir trazer para dentro do grupo melhor, e é isso aí, não sei se tem mais alguma coisa, pessoal que é de fora, oi? votem no Zeno como o melhor Young Developer do mundo, bom, é isso aí, gente, qualquer, mais informações sobre o W3C tem no site do W3C, W3C.br, do escritório do Brasil, no caso, e sobre toda a nossa atividade de hoje na Campus Party, nós vamos lançar uma notícia falando um resumo e aí a gente vai falar um pouco dos tópicos abordados aqui no FEMUG também, para quem chegou mais tarde e tudo mais. É isso aí, pessoal, muito obrigada, tem um restinho de nada de brindes aqui, podem pegar, e é isso aí, obrigada, pessoal. Obrigada.